Aproximadamente 100 moradias foram atingidas pelas chuvas em Córrego Novo. Agora a população contabiliza os prejuízos para retomarem a vida na cidade. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram até o município, a gente comentava ontem que eles estavam para ir lá, e foram lá para ver de perto e mostrar para a gente a situação, como é que está lá nesse momento, a questão de recuperação, e tem detalhes, você está em Córrego Novo, né Gisele? Boa tarde, Nicomédias, eu estou aqui em Córrego Novo, nesta rua onde foi mais atingida pelas fortes chuvas do último sábado. A gente vê aqui, olha, os moradores ainda tentando recuperar a rede de esgoto, a rede pluvial. Vários moradores perderam eletrodomésticos, móveis, roupas, então a situação aqui é bem difícil. De acordo com a defesa civil, pelo menos 13 pessoas estão desobrigadas e outras 56 desalojadas. As fortes chuvas de sábado atingiram pelo menos 100 moradias, segundo a prefeitura. As famílias que ficaram sem as casas serão encaminhadas para aluguéis sociais. Nicomédias, com você. Obrigado, Gisele. Força aí no trabalho, é você, é o Rodney Ferreira, a todos os moradores de Córrego Novo, né? A gente está junto nessa levada aí. Boa tarde para você, bom trabalho aí. Apesar das circunstâncias, das catástrofes, a gente quando chega para cobrir essas sequelas, essas mazelas decorrentes da chuva, dá um pavor, uma angústia na alma da gente. Olha lá, a gente não quer ver isso não, fica triste, dá uma tristeza. Mas por outro lado, tem a solidariedade desse ser chamado brasileiro, né? Que gosta de se juntar para ajudar o outro a reerguer, né? Aí junta igrejas, igreja católica, igreja crente em geral, junta escolas, poder público. Alô, deputados, eleitos na região, Córrego Novo precisa de vocês, hein? Aliás, preciso dos senhores, tem que falar assim, de vossas excelências. Alô, deputados, eleitos, votados aqui na nossa região. Foram muitos, foram muitos. Inclusive o Nicolas, né, de Belo Horizonte, que é um fenômeno, o mais votado de Minas, foi votado para tudo que é lado, né? Aqui em Valadasso tem mais de 20 mil votos. Falei só o nome dele, mas tem outros tantos eleitos aqui. Alô, deputados, eleitos, votados na região. Córrego Novo precisa dos senhores.